Bom dia, meus amigas, bem-vindos ao último episódio desse nosso especial de Páscoa, projeto que eu faço junto com algumas amigas aqui no YouTube, cada uma faz no seu canal e o link de cada uma, como vocês já sabem, está aqui embaixo na descrição. E o projeto de hoje é a pintura dessas garrafinhas que eu fiz o calvário e escrito aqui, o calvário com as cruzes vazias, porque Jesus ressuscitou e está escrito aqui, ele vive nessa faixinha aqui e atrás um sepulcro aberto e vazio. Fiz nessa garrafinha e nessa outra garrafa de azeite também. E vou ensinar vocês a fazer essa pintura, mas calma aí, quem acha difícil fazer isso aqui ou que fica caro porque as tintas, comprar todas essas cores fica um pouquinho caro mesmo. Eu vou dar agora outras sugestões para você usar outros materiais e fazer algumas atividades com criança também, algumas atividades extras que eu já adicionei ali na minha pastinha de Páscoa do Pinterest. Eu vou deixar o link dela, lá vocês vão ver essas imagens que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês encontram elas. E são alternativas, mas que você pode usar a técnica que eu usei aqui na garrafa para pintar para fazer algum desses outros projetinhos. Sem demora, vou lá explicar porque esse vídeo vai ficar grande, porque vídeo de artesanato é grande. Então agora eu vou dar uma explicaçãozinha, mostrar as outras alternativas que eu vou dar para vocês. E em seguida, vou fazer a pintura aqui das garrafinhas. E vocês acompanham aí, que dá para tirar bastante dica. Quem não souber fazer, quem achar mais complicado, né, que não tem prática com pintura, vê essas outras e dá para utilizar a técnica usada nelas para outras coisas mais simples também. Então, bora lá e daqui a pouco a gente conversa no final do vídeo. Ah, e assim que esse vídeo acabar, você dá uma passadinha lá no canal das meninas para ver o projeto delas também, que com certeza está bem legal. Então, até daqui a pouquinho. Então, meus amigos, eu adicionei mais algumas ideias aqui na pastinha Páscoa do Pinterest. E eu tive a ideia de fazer na garrafa essa imagem aqui dessa pedrinha. Mas, para quem acha difícil fazer, tanto essa da pedrinha quanto aquela da garrafa, eu vou te dar algumas ideias aqui. Você pode fazer também. Pode fazer com as crianças, por exemplo. Pegar, fazer, arriscar a cruz aqui direitinho, fazer um centímetro de largura, medir e pintar com lápis de cor, com giz de cera. Você pode fazer esse pratinho aqui, ó. Se você tiver um pratinho, eu me inspirei nessas cores aqui para pintar a garrafa. Você pode usar a técnica da garrafa para fazer no pratinho ou num papel mais durinho que você tiver. E pintar por cima aqui, se não tiver a cartolina preta também. As três cruzes aqui. Fica bem legal. Tem outra ideia aqui também. Essas outras cores aqui. E você ainda pega a cartolina aqui na frente e coloca uns docinhos aqui atrás. Fica uma lembrancinha bem legal também de Páscoa. Vou deixar o link também, além desses que eu já mostrei, e vou deixar o desse daqui também, que você pode imprimir ou copiar da tela, como eu costumo fazer. E fazer a mesma pintura ou o mesmo efeito com as cores. E escolher as cores e o degradê para você fazer aqui atrás, no pôr do sol. Pintar as cruzes de preto ou de marrom escuro. Fazer aqui também, na terra aqui, um degradê com tons de marrom. Essa daqui é a que eu me inspirei. Você pode fazer a mesma coisa ou no papel, por exemplo, nessas cruzes aqui. Ou na pedra, ou com giz de cera. E vou deixar também as letras, o alfabeto de lettering, para copiar e fazer frases. As letras maiúsculas estão aqui em cima. E as letras minúsculas estão aqui embaixo. E tem também aquele desenho que eu fiz lá, que pode adicionar também em qualquer uma dessas figuras. É só copiar e passar o risco com carbono. E em vez de você colocar em inglês, né? Se você quiser colocar em inglês, coloca também. E se não, você pode colocar ele vive, ressuscitou. Então, tem aí várias ideias para você fazer. Se você achar a garrafa muito complicada. Mas você pode usar a técnica da garrafa que eu uso. Das esponjinhas. Ou você pode fazer com giz de cera. Eu acho que esses aqui, até com giz de cera e lápis de cor, fica bem legal. Tinta guache também. Você pode fazer com tinta guache. Usando a técnica também das esponjinhas. Da esponja de cozinha. Pode fazer também numa cartolina. Ao invés do papel. Lápis de cor de cera, tinta guache. Qualquer tinta que você tiver, dá para fazer isso aí. Tinta de PVA também dá. Então, bora botar a mão na massa. E em qualquer link desses que você clicar, vai ter várias outras ideias ali embaixo. Para você fazer também parecido. Para te dar outras ideias. Que em breve eu vou dar uma olhada. Olha que coisa linda esse daqui. Pregou durex aqui, para fazer a cruz. Bem mais fácil, né? Que eu falei. Então, é. Usar da criatividade. E botar a mão na massa. Ou mão no lápis. E borracha, né? Lápis, papel. E etc. O material que você quiser usar. O jeito que você quiser fazer. A nossa garrafa, a primeira coisa que nós vamos precisar é de uma garrafa. Que pode ser de azeite, de vinho, a garrafa de vidro ou plástico que você tiver em casa. Primeira coisa que a gente vai fazer é higienizar ela com álcool. Peguei um pouquinho de álcool gel comum. Mesmo aquele de 46. E vou passar nela todinha. Reservar ela aqui agora. E vou mostrar para vocês o restante dos materiais. Primeiramente, tinta. Essa daqui é da Dayara. Ela serve para vidro, plástico e metal. Eu vou usar essas cores aqui para fazer aquele degradê lá do desenho. Essa daqui é a azul francês. Essa daqui é a ametista, magenta. Essa daqui é a pink. Essa daqui é a pink. Para mim, essa aqui que é a pink. Essa aqui é a salmão. E esse é o amarelo gema. E vou usar também o preto para fazer as letras. Para escrever e fazer as cruzes. Vou separar aqui também. Na ordem. Para aplicar essa tinta. Eu vou precisar de esponjinhas. Essas aqui são de uma esponja de cozinha. Que é só tirar essa parte verde. Eu venho puxando aqui. Acabei puxando demais. Mas dá para aproveitar. Mesmo se ela rasgar. E é só cortar esses cubinhos. Esses cubinhos não, né? Eu vou cortando faixas assim. E corto cada uma em três. Pronto. Já tem bastante esponja. E para o desenho. Eu vou usar esse pincel aqui. Que é bem fininho. Da Tigre. É o... Acho que está aqui 309 tracinho zero. Ele é bem fininho. É o mais fininho que eu achei. Ele vai ser para depois. Primeiro eu vou usar as esponjinhas. Coisa que nós vamos fazer. Separar um pedacinho de jornal também. E eu vou pegar a primeira cor. Aquela de cima. E vou fazer um montinho aqui. E eu vou ir pegando com a esponja. Tiro um pouquinho aqui. E vou aplicando. Dou umas apertadinhas aqui também. Para entrar naquele contorno ali. Você pode lavar depois a esponja. Para sair essa tinta. E você poder reaproveitar. Pode ficar um pouquinho de tinta nela. Mas dá para aproveitar sim. É só não deixar ela secar. Porque se deixar ela secar. Ela endurece. E aí já era. No pincel a mesma coisa. No pincel você tem que lavar ele. Porque senão ele vai... Endurecer. E você vai perder ele. Porque essa tinta não é uma tinta. Aquelas a base de água. Que você deixa o pincel secar. E depois... Que lava. Tipo aquelas tintas de tecido. Agora vai descendo aqui com a esponja. E vou deixando bem uniforme a tinta. Eu pego bem pouquinho aqui. Para não ficar muita tinta aqui. E se for preciso. Se você perceber virando aqui. Que ficou algum espaço. Faltando. Você vem com uma segunda de mão. Mas não taca muita tinta na garrafa não. Eu vou ir fazendo a mesma coisa com as outras cores. E vou mostrando para vocês. Eu vou só dar uma segunda de mão aqui em cima agora. E já venho falar de como que a gente vai ir aplicando as outras. Como sobrou um pouquinho de tinta. Eu vou pegar o meu vidro. E vou colocar aqui de volta. Agora eu vou passar para a próxima cor. Lava logo a esponjinha para não perder. Vou botar uma gotinha aqui também. Eu coloco bastante para não faltar. E agora eu vou fazer uma mescla aqui. Do lilás com o azul. Vou fazer um degradêzinho aqui. Eu venho com a tinta aqui. E vou dando uma espalhadinha aqui mais de leve. Para misturar um pouquinho uma cor com a outra. Aplico ela aqui e vou espalhando para cima. Eu achei legal ficar aqui em cima do... Em cima do raminho de azeitonas. Fica parecendo que é um raminho de uvas. E me lembra a ceia de Páscoa. E agora eu espalho um pouco para baixo. E misturo um pouco aqui com o de mais de cima. Posso pegar outra esponja só para fazer isso aqui. Para não ficar muito grosso ali. Faço isso rapidinho antes que seque. Depois eu vou pegar a outra esponja de novo. E vou dar uma espalhada aqui embaixo. Foi fazendo isso com todas as outras cores. E agora eu vou pegar a outra espécie. agora eu vou deixar secar, vou passar mais um pouquinho de amarelo aqui embaixo para ficar bem presente mesmo esse amarelo, que é uma cor que tem que aparecer bastante e vamos deixar secar para fazer a pintura e vou ir pintando mais rapidinho já secaram as minhas duas garrafinhas, peguei o restante da tinta e aproveitei para fazer essa daqui também e agora eu vou pintar esse desenho aqui em preto embaixo vou fazer também esse desenho aqui, eu copiei ele menor está escrito ali, ele ressuscitou, ele levantou e no lugar disso eu vou colocar ele vive eu já copiei esse desenho aqui na tela bem menor e já fiz o ele vive de acordo com essas letras aqui do alfabeto de letterings copiei aquela imagem em volta, diminui até o tamanho que eu quero pintar ali, medindo a frente da garrafa e diminui também lá no paint igual vocês viram no último projeto, eu fui vendo o tamanho e fiz o fui copiando o E, depois o L que está mais aqui embaixo depois esse E aqui eu fiz o E, depois o L que está mais aqui, fiz o L que está mais aqui, fiz o L que está mais aqui e fiz uma exclamação também e agora eu vou pintar primeiro aquela parte ali do calvário vou esperar secar e vou fazer o ele vive Tchau, tchau Tchau, tchau As letras, né? Peguei aqui minha tinta Ouro Rico O número dela é 54 Já está aqui reservado O pincel também E agora eu vou passar o desenho Para as garrafas Primeiro eu vou fazer essa daqui Essa daqui eu vou usar o meu Carbono amarelo Porque eu vou fazer nessa Na parte preta aqui E ali como eu vou fazer Mais ou menos aqui no meio Mais ou menos por aqui Eu vou usar o carbono preto Então primeiro eu vou pegar o carbono Vou posicionar primeiro o desenho aqui Bem aqui no meio Seguro Dos dois lados E vou arriscar aqui Com caneta por cima E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E espero que vocês tenham gostado Então, se inscreve no canal Clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo Tem bastante coisa legal pra vir por aí E tem bastante coisa legal aqui pra trás também Se você ainda não é inscrito, né? Se você ainda não clicou nesse sininho E também deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou Se você gostou, se não Por que você não gostou? Que eu vou ver um jeito Pra tá sempre aprimorando Sempre evoluindo aqui com os vídeos no canal Não deixa de dar o meu like também E comenta aqui embaixo Comenta mesmo, comenta sim Não deixa de deixar um comentário dizendo o que você achou não E sugestão também em caso de dúvida Ou sugestão Deixa aqui embaixo um comentário dizendo Qual a sua dúvida Ou qual a sua sugestão E vamos trocar ideia Vamos conversar Então é isso aí Por hoje é só Agora vamos comigo lá no canal das meninas Aqui embaixo na descrição O link de cada uma do projeto De cada uma E... Abiantou Até o próximo vídeo Ou até o próximo projeto Até o próximo vídeo